Dominique, hoje tem decisão na Champions League, um jogaço que promete, né? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. Decisão de Champions League. E é claro, você confere tudo aqui na tela do SCC SBT. Então hoje a gente vai conhecer o primeiro finalista da Liga dos Campeões. E ele vai sair do clássico italiano entre Inter de Milão e Milan. Lembrando que a Inter venceu o jogo de ida por 2 a 0. Assim pode perder por até um gol de diferença que se classifica. Mas claro que Champions é Champions e tudo pode acontecer. Por isso, Théo José tá chegando por aqui com muita opinião sobre esse confão. Então, fala Théo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Pois é, hoje vamos conhecer o primeiro time que vai estar na grande final da Champions no dia 10 do próximo mês em Istambul, na Turquia. Há uma vantagem por jogar com o mando de campo e também por ter vencido o primeiro jogo para a Inter de Milão. Hoje, no Giuseppe Meazza em Milão, mais de 90% dos torcedores serão da Inter, que já começa o jogo com 2 a 0, já que foi o placar da primeira partida na semana passada. Mas não vejo esse confronto definido, não. O Milan tem sete títulos de Liga dos Campeões. O Milan vai ter de volta o Rafael Leão. Esse português é fundamental no jogo ofensivo do Milan. Principalmente para as bolas chegarem no gigante Giroud para a definição. Tá 2 a 0 para a Inter? Tá. Mas o Milan tem condições de reverter. E amanhã, a gente conhece o segundo finalista no Itirado Stadium, na Inglaterra. Manchester City jogando contra o Real Madrid. No primeiro jogo, na Espanha, 1 a 1. Aqui, tudo igual. Mas eu dou um pequeno favoritismo para o Real Madrid. Na Liga dos Campeões, tradição conta e conta muito. Encontro marcado, hein? 15 para as 4 da tarde, daqui a pouco, aqui no campo do SCC, do SBT, com Inter e Milan. Forte abraço e cuidem-se bem. E daqui a pouquinho, a gente confere com o João Venturi como está a movimentação lá em Milan. E hoje é dia de clássico também aqui no Brasil. Fluminense e Flamengo fazem um duelo histórico pela Copa do Brasil. E ainda tem um ar de revanche para o torcedor rubro-negro. Olha só. O primeiro duelo entre os dois times na história da Copa do Brasil promete ser de fortes emoções. Para o Flamengo, será ainda mais desafiador e com clima de revanche. Este será o quarto Fla-Flu deste ano e o retrospecto é favorável ao time de Laranjeiras. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo levou a melhor em 7 deles, enquanto o rubro-negro venceu apenas 2 e empatou a outra partida. Além disso, ainda teve a goleada de 4 a 1 em cima do Flamengo na final do Campeonato Carioca. A missão é difícil para o time da Gávea, que ainda tenta encontrar o melhor caminho para conseguir vitórias mais confiantes. E será a primeira grande disputa que o técnico Jorge Sampaoli terá pela frente. Para o jogo, o Flamengo não vai poder contar com o Davi Luiz, que teve lesão muscular detectada na coxa direita. Além dele, é dúvida o goleiro Matheus Cunha, que apresentou uma inflamação no quadril direito e será reavaliado para a partida de hoje. Pedro também tem poucas chances de jogar. O atacante não treinou ontem e fez trabalhos para tratar a lesão muscular na coxa direita. Por outro lado, Gerson atuou com o restante do elenco e pode retornar ao time. Os laterais Felipe Luiz e Varela treinaram normalmente, assim como Matheus França, que já está recuperado. Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo vai em busca do pentacampeonato. E uma vitória é fundamental para largar na frente em busca da vaga para as quartas de final. E agora a gente confere como vem a equipe do Fluminense. Ele é o Coringa do Fluminense, o 12º titular, ou até mais que isso. Lima é o jogador mais utilizado pelo Fernando Diniz esse ano. Foram 25 jogos no total. Foi contratado a pedido do técnico exatamente pela versatilidade. Antes da minha chegada ele já tinha me ligado, comentado que ia jogar em várias posições. Tem jogos que eu jogo pela beirada, quando o Ganso não está, joguei por dentro. Agora eu jogando mais de segundo volante. Enfim, não vejo problema algum. Tudo indica que o Lima vai ser titular no Fla-Flu. Resta saber em qual posição. Ele pode entrar no lugar do Keno no ataque ou na vaga do Alexander no meio de campo. Os dois, lesionados, estão fora do clássico. Apesar de levar vantagem nos últimos Fla-Flu, os tricolores descartam o favoritismo. E ressaltam que o rival agora tem um novo técnico. Não tem vantagem alguma, até porque já mudou o treinador, mudou algumas peças. Um treinador bem inteligente do lado deles. Mas a gente tem nosso trabalho aqui, nossa convicção. É uma guerra amanhã, não tem favoritismo. Então, mais que a gente possa sair vitorioso. Uma vantagem, o Fluminense sabe que terá nesta terça-feira. A maioria dos torcedores, já que é o mandante nesse primeiro jogo. Às vezes a gente está ali dentro do campo cansado. Então, o grito deles ali evolui a gente, ajuda a gente bastante. Então, espero que dê um belo espetáculo lá fora de campo. Nos apoie bastante para a gente conseguir a vitória. Clássico na Copa do Brasil. E é claro, vocês conferem tudo amanhã no SCC Esporte. E tem novidade no comando do técnico do Havaí. Gustavo Morinigo foi anunciado novo treinador da equipe catarinense. O clube fez o anúncio na noite dessa segunda-feira. Gustavo, ele tem 46 anos e é natural do Paraguai. Como técnico, ele já comandou o Nacional, o Serro Portenho, o Libertar. Além da seleção paraguaia sub-20. No Brasil, ele já dirigiu o Coritiba e também o Ceará. O profissional se apresenta na ressacada hoje, 4 horas da tarde. E foi aberto para visitação o Mausoléu, onde está sepultado o Pelé em Santos. A nossa equipe foi conferir de perto. Olha só. Os torcedores que nunca deixaram de gritar o nome de Pelé foram os primeiros a visitar o Mausoléu. Um momento de emoção e de boas recordações. Um cara do povo, um cara humilde. Eu nunca vi ele negar uma foto ou deixar de cumprimentar um torcedor. O Mausoléu do Rei Pelé fica a menos de um quilômetro de distância da Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube. Foi lá que o rei deu os primeiros passos como um jogador profissional. A estrutura foi projetada por Pepe Altstut, amigo de Pelé, falecido em 2018. Estátuas folheadas a ouro e do tamanho real do homenageado guardam a entrada da sala onde fica o túmulo. O piso é de grama sintética e as paredes têm imagens que simulam torcedores do Santos. É como se Pelé descansasse dentro de um estádio. Foram montados quatro painéis que retratam os gols e a tradicional comemoração com um soco no ar. Também chamam a atenção o céu azulado acima do túmulo e os uniformes da seleção brasileira e do Santos. Todos os detalhes foram cuidadosamente decididos juntamente com a família do rei. Foi feito com muito amor por pessoas que conheciam ele, conviviam com ele. Então, realmente tem a essência do que ele era e é muito nobre, é muito simples e muito agradável. A visitação é gratuita, mas precisa ser agendada no site do cemitério. Mas, por aqui, ninguém tem dúvida de que o legado do rei é eterno. Realmente, o rei sempre será eterno. E a gente volta a falar de Liga dos Campeões, porque hoje é dia de decisão. E quem está lá em Milão vendo todo o clima por lá é o João Venturi, que traz todos os detalhes para a gente agora. Olá, amigos! Um abração para todo mundo. Já falamos em frente ao estádio Giuseppe Meazza, já nesse esquenta do jogaço que vem por aí. E, olha, ainda faltam algumas horas até a bola rolar, mas a movimentação aqui do lado de fora do estádio já é bem grande, viu? Isso porque a expectativa é para um público alto, cerca de 80 mil torcedores. Por isso, muita gente está preferindo chegar mais cedo, muitas famílias aproveitam para comprar aqui um souvenir, tomar uma cervejinha, aproveitam para fazer um lanche e evitar qualquer problema de aglomeração. Os portões só abrem duas horas antes da bola rolar, mas aí certamente muita gente já consegue entrar com calma. É mais uma vantagem que a Inter tem, porque hoje 95% do público do estádio vai ser favorável à Inter. Na semana passada, o mando de campo era do Milan. Agora, não dá para a gente negar que o favoritismo é todo da Inter. Isso porque a Inter já venceu a partida na semana passada. A Inter tem o público hoje totalmente a favor, mas o momento da Inter é melhor. A Inter vem de sete vitórias seguidas. A confiança está no alto, bem ao contrário do Milan, que vem de duas derrotas seguidas. No último final de semana, perdeu para o Spezia pelo campeonato italiano. E os jogadores, inclusive, foram cobrados pela torcida. Uma pressão que aumenta sobre esse time e aumenta também sobre o treinador, o Pioli. O Milan que foi campeão italiano no ano passado, o Pioli que chegou em 2019. Mas os resultados nesta temporada ficaram bem abaixo do que se esperava pela torcida do Milan. Então, muita pressão para cima do treinador. E do outro lado, muita confiança para quem sabe chegar a mais uma final. A última vez que a Inter chegou em uma decisão de Champions League foi em 2010, quando bateu o Bayern de Munique no estádio Santiago Bernabeu e ficou com o terceiro título europeu. Já o Milan, desde 2007, que não frequenta este lugar de disputar o título de campeão europeu. Mas é o Milan, é o segundo clube com mais títulos de Champions. São sete na galeria, tem camisa de sobra e a gente precisa respeitar. Pelo lado do Milan, a boa notícia é a volta do atacante Rafael Leão. Português, 23 anos, o principal jogador do Milan em toda a temporada. Desfocou a equipe no primeiro duelo, mas vem treinando bem nos últimos dias. Se não está a 100%, vai para o sacrifício. Afinal de contas, é o jogo mais importante da temporada, tanto para a Inter quanto para o Milan. A partir de 3h45 da tarde, a gente abre a transmissão ao vivo, direto daqui do Giuseppe Meadza, para acompanhar este primeiro finalista da UEFA Champions League, no dia 10 de junho, a grande decisão em Istambul, na Turquia. De Milão, João Venturi. Inter de Milão e Milan, 3h45 da tarde, aqui na tela do SBT. Imperdível, hein, Maria? Hoje tem que assistir, ficar ligadinho aqui no SSSBT. Amanhã você está de volta, né, Dória? Estou de volta com todos os destaques desse jogaço de bola. Até amanhã, Maria. Até.